Quem são? E por que o contato com os nossos irmãos de luz galáctica? E nesse vídeo você vai descobrir tudo a respeito sobre as suas atividades e missão aqui na Terra. Sejam muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. Reunir-se com a sua família de origem galáctica é experimentar o amor profundo da sua família de luz galáctica. Receber apigredes energéticos para estimular através de futuras mudanças com facilidade. Receber cura e novas modalidades de cura. Tecnologia livre de energia pura e cuidar da Terra. Dar um passo deliberado para se conectar com as mais altas dimensões das civilizações galácticas. E para começar, vamos falar sobre os Arcturianos. E a missão deles aqui é semear a Terra entre outras civilizações galácticas. Auxiliar a humanidade com a evolução espiritual. E estão aqui para educar e ajudar a elevar as frequências vibracionais da Terra. Guardando a Terra contra galácticas que não significam o bem. E eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. E parte desse grupo são seres angelicais. E eles têm uma cultura espiritual altamente desenvolvida. E sofisticação tecnológica. Que lhes confere grande influência na galáxia. Supervisionam os cronogramas e detalhes de contato e experiências com a humanidade agora. E o seu maior desejo é ver tudo indo bem. E eles ajudam de alguma forma no que puderem. E as principais atividades dos Arcturianos são Integrar valores espirituais com tecnologias avançadas. Fornecer aconselhamento estratégico na transformação de sistemas. Governança global, transparente e muito responsável. Integração política financeira global e societária. Incluindo sistemas. Ajudar a humanidade a coordenar-se eficazmente com todas as raças extraterrestres. Diplomacia e resolução de conflitos. Lirans. É a parcela da população de Lyra que decidiu ficar e não migrar para as Pleiades. Como a população de Lyra cresceu, eles começaram colônias em outros sistemas estelares. Alex Kuller descreve o início da civilização de Lyra. Com base na idade dos sóis e dos planetas na nossa galáxia. E foi decidido que a forma de vida humana deveria ser criada no sistema de Lyra. A raça humana viveu lá por aproximadamente 40 milhões de anos. Evoluindo. A orientação da raça humana de Lyra foi agrícola na natureza. Aparentemente nós éramos muito abundantes e vivíamos em paz. Os Lyra possuem características nórdicas e são possivelmente o Elohim descrito em tradições religiosas tanto na Terra como em torno da galáxia. Devido ao papel de Lyra na gênese da presença humana na galáxia. Os Lyrians têm a mais detalhada compreensão das origens humanas e da história galáctica. E sobre suas atividades, eles podem ser descritos como os historiadores galácticos para a espécie humana. Aqueles de Lyra que têm uma afinidade por origens e histórias antigas. Espalhar a história única da raça humana na galáxia. Ajudar a compreender as motivações humanas e potenciais. As soluções globais que os Lyrians oferecem e incluem. Informações precisas sobre a história humana e compreensão da história galáctica. Descoberta da essência humana. Diplomacia e resolução de conflitos. Educação global. Os Pleiadianos. Descendentes da Lyra. Migraram entre um número de sistemas estelares antes de finalmente se estabelecer nas Pleiades. Eles têm migrado para diferentes sistemas estelares com grandes ofícios para encontrar uma casa. A maior parte fez das Pleiades a sua casa. Alguns semearam a Terra aqui em sua busca por uma casa. E do cronograma futuro, eles são altamente evoluídos e estão retornando ao nosso momento presente através do contato. Para nos ajudar com as lições que aprenderam. Eles estão aqui para elevar a nossa consciência. Os aborígenes australianos têm uma forte ligação com as Pleiades. E sua missão é ajudar a humanidade a encontrar a liberdade de estruturas opressivas através do aumento da consciência. A experiência de energia é de uma alta vibração de amor. Uma parte da população Pleiadiana se juntou ao Grande M.U. Migração para a Terra, junto com os Sirianos e Alfa Centauros, que resultou na civilização de Lemúria. E depois, Telos. Os Pleiadianos podem ajudar a encontrar soluções como direitos humanos universais, sistemas democráticos participativos e evolução da consciência humana e educação global. Andrômeda Descendentes direto de Lirans, estabelecida na constelação de Andrômeda. Forte ênfase na educação de seus filhos por 150 a 200 anos em artes e ciências. Eles têm tecnologias altamente avançadas para ajudar a evoluir. Instrumental Conselho de Andrômeda, que é um grupo de seres de 139 sistemas estelares diferentes, que juntam-se e discutem o futuro da nossa galáxia, ajudando-nos a estabelecer uma nova trajetória para garantir um futuro pacífico e próspero. E as principais atividades dos Andrômedanos são Facilitar as decisões da comunidade galáctica em lidar com problemas difíceis, como a atual situação da Terra. Estratégias inovadoras para resolver conflitos, como a educação da juventude. E as soluções globais que eles promovem incluem Auxiliar no crescimento psíquico de crianças arco-íris e cristais. Educação para a paz expondo a manipulação de elite Promover uma melhor governança global Diplomacia e resolução de conflitos Sirianos, de Sirius A e B Sirius é um sistema estelar binário que hospeda a vida avançada em torno de suas duas estrelas principais, Sirius A e B. Sirius A é uma estrela branca azul Que é 20 vezes mais brilhante que o Sol E é a estrela mais brilhante do céu noturno Em contraste, Sirius B É um Sol anão branco que se move ao redor de Sirius A em órbita elíptica A tribo africana chamada Dogon tem uma entrelaçada compreensão desta órbita elíptica de Sirius B em torno de Sirius A Este conhecimento foi aparentemente dado aos seus antepassados por extraterrestres avançados do sistema estelar Sirius Sirius B é geralmente ocupado por seres tipo aquático, incluindo seres como baleias e golfinhos A população de Sirius A Humanoide de linhagem de Liran Uma parte da sua população aderiu à migração MU para estabelecer Nemúria e Telus Eles têm música e estão ligados à natureza Eles são construtores e não muito políticos Seus governos são baseados em tecnologia espiritual Sirianos estão usando som, cor e geometria sagrada com tecnologia espiritual E eles são especializados em terra, formando planetas E torná-los adequados para a evolução da vida, alterando a rede de energia biomagnética Suas principais atividades são soluções globais com proteção ambiental, promover a biodiversidade, ajudar na conscientização e evolução da biosfera Comando Ashtar, divisão aerotransportadora do Grande Irmão Irmandade de Luz, sob a direção administrativa do Comandante Ashtar e a orientação espiritual de Lorde Sananda Comandante em chefe conhecido na Terra como Jesus Cristo, bem como a Grande Fraternidade Branca da Luz Composto por milhões de naves e pessoal de muitas civilizações O Comando Ashtar está aqui para ajudar a Terra e a humanidade através do ciclo atual de ascensão planetária Eles servem como parteiras no nascimento da humanidade De corpos densos físicos e físicos etéricos Capazes de subir para a quinta dimensão, juntamente com a Terra Centaurianos Alfa Sua missão é proporcionar uma forma de santuário e proteção aos seres humanos Que desejam assistência e lidar com mudanças sociais Alfa Centaurianos estão muito interessados em justiça social E ajudando na transição para a Terra mais confiante e nutrir a sociedade global Os Alfa Centaurianos têm uma sociedade aberta, uma pessoa confiante e amorosa Que é uma informação útil para nós Quando começamos a projetar regras sociais para uma alternativa a um combate ou competição de estrutura social A principal atividade dos Centauros Alfa é promover a justiça social e a liberdade humana Criando zonas de paz ou santuários de paz Direitos humanos Gratidão por assistir a esse vídeo Compartilhado com muito amor por Michelle Vernier E se você quiser saber informações sobre a Conexão Gaia Entre em contato através do WhatsApp Que está aparecendo agora ou na descrição do vídeo E se você gostou, inscreva-se no canal Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos Contribua com a nossa comunidade Deixando seu comentário ou a sua sugestão É muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal Curta, compartilhe Gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal Desejamos muito amor, muita paz, muita luz Bênçãos para a sua vida e de seus amados Desejamos muito amor, muito amor, muito amor Música 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 Tchau, tchau.